Reforma da Previdência Que reforma é essa que falam tanto, mas explicam pouco? Que reforma é essa que vai fazer você trabalhar mais para ganhar menos? Que mantém privilégios dos ricos e colocam o povo para pagar a conta? Que mexe no bolso dos brasileiros, mas não toca na fortuna dos bilionários? Que não deixa os endinheirados pagarem impostos com anistias imorais, enquanto tira direitos dos trabalhadores que mais precisam da aposentadoria? Que reforma é essa que acaba a Previdência Social, que ajuda os mais pobres só para dar mais dinheiro aos banqueiros? Que reforma é essa defendida por um presidente que se aposentou aos 33 anos, mas quer que você trabalhe até os 70? Sabe que reforma é essa? É a reforma que vai fazer você morrer de trabalhar, ou trabalhar até morrer.